Vamos fazer assim, olha, vamos mexer, viu? Olha! E tem de voar, diz que eu ainda estava no avião, diz que você está no avião? Minha casa! Ufa! Gente da porra! É o rock! Ufa! 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 Minha casa! Europa! Minha casa! Europa! Minha piscina! Minha casa! Bate o cabelo! Minha casa! Agora! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Se isso é carabior.